E aí Vai meu patrão, cadê a peixada meu patrão? Está aqui meu patrão Olha aí É aí que é chuva Na frente da cidade Deixa o barcão aí para cima de nós Olha aí Se nós tivesse uma olhadinha nós iríamos pegar as pescas para vender Lá no centro E aí E aí Ê E aí E aí E aí Né?